Quando o sol surgiu o moleque sumiu e ela ficou querendo de novo Encostou se abriu até fez, gostou de dar um jetzinho de voo Na antiga ela não dava nada, hoje uma vera apaixonada Encontra-se aberto o canil e as cadela, viu que os cadelos é pura audácia O card é sem limite, porta o traje mais chique já visto na pista Perfumete o anti-vip, convite, suplime que as vadias puristas Pego a Mitsubishi a mais duzentos, modelo rally em Gran Turista Cada sonho é uma montanha e aqui somos perito em alpinismo Tô começando a subir e nunca mais eu vou parar Chegou minha vez sorrir, ninguém pode me fazer chorar E se algum dia eu cair, pelo menos eu tentei subir No caminho vi alguns desistir e muitos outros nem tentar Vitorioso eu sou sagaz na pista Glorioso até demais autista Por nós ela tem um fetiche, quer navegar em Miami Beach Mergulhar nas ondas do Caribe, quer fazer da sua vida um filme Vitorioso eu sou sagaz na pista Glorioso até demais autista Por nós ela tem um fetiche, quer navegar em Miami Beach Mergulhar nas ondas do Caribe, quer fazer da sua vida um filme Quer fazer da sua vida um filme Quer fazer da sua vida um filme Vitorioso eu sou sagaz na pista Glorioso até demais autista Por nós ela tem um fetiche, quer navegar em Miami Beach Mergulhar nas ondas do Caribe, quer fazer da sua vida um filme Vitorioso eu sou sagaz na pista Vitorioso eu sou sagaz na pista Glorioso até demais autista Por nós ela tem um fetiche, quer navegar em Miami Beach Mergulhar nas ondas do Caribe, quer fazer da sua vida um filme Quer fazer da sua vida um filme Raça, raça, sessizica, funk.net Que respiranhas se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque